Boa tarde galera, estou aqui no bairro Cruzeiro Marro Liliu Raí Vamos parabenizar todas as crianças de Itapoca e do Brasil Feliz ano novo, com muita paz, saúde e amor, não é não Liliu? Alegria no coração das crianças Alegria no coração é show papai Só alegria para as crianças, coraçãozinho, as crianças do Brasil todinho Só alegria, é show papai É show papai Vai, vai, vai É as crianças É o futuro do Brasil, é as crianças É show papai, estamos aqui É show papai, é nós papai É show papai A Lili para todas as crianças do Brasil, com muita paz, saúde e amor Aqui é o barrigo do Luar do bairro Cruzeiro Itapoca e do Itapoca É show papai, é show papai É show Alusão para as crianças dos Angelinhos também, trairia, é sucesso pai É show papai Quem gosta dos vídeos aí do barrigo do Luar, é show papai Estamos juntos misturados E aí Liliuzão, sucesso pai É show É show papai Valeu galera Uh Tchau 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 Tchau